Os festejos nesta época do ano deixam marcas que expressam a alegria dos moradores desta rua em Aparecida de Goiânia. A tradição de enfeitar cada cantinho é quase que uma obrigação de quem mora no setor Itapuã. Todos fazem questão de ajudar de alguma maneira para a festa acontecer. Ajudou a esticar as bandeirinhas, organizar a rua, fechar a rua, montar a fogueira, entendeu? Todo mundo tem uma força para montar as barracas, vai ser presença de cantores aqui, o trem vai ser bem bombado, muito bom. O senhor João José da Rocha, o seu dão, de 75 anos, mal espera a hora de ver a fogueira pegar fogo. Morador do setor há quatro décadas, ele garante que ainda tem muita disposição para cair nos festejos. É um momento de alegria para nós, para todo mundo que está aqui, apresente. Então eu espero que vai ser uma festinha boa. E vai participar da quadrilha? E vou participar da quadrilha. Meio que a perna machucada? Meio que a perna machucada, se eu não puder dançar, eu saio pulando igual um cambinho, mas eu vou dançar. Ele não pode ficar de fora? Ele não pode ficar de fora, não. A festa aqui na rua promete ser bem tradicional, daquelas gostosas de se ver, com barraquinhas de comida, bebidas. E eu estou, inclusive, na cadeia do amor, que vai estar muito bem fiscalizada, para poder arrecadar algum dinheiro, para justamente beneficiar os moradores aqui da rua. E vai ter também muita quadrilha, principalmente com as crianças, que já estão ensaiando aqui e arrancando, inclusive, suspiro do pessoal, né? Muito bom a vez adivestindo, né? Todo satisfeito, feliz aí, né? Enquanto para alguns, as festas são mais por pura brincadeira, para 16 grupos juninos, a quadrilha é coisa levada a sério. Eles participam até o fim do mês que vem, do circuito de Goiânia de quadrilha. A competição foi dividida em duas etapas, para alcançar a maior quantidade de público, que vibra na arquibancada a cada apresentação. O Corpo de Jurados avalia as quadrilhas em seis quesitos. Coreografia, marcação, figurino, animação, casal de noivos e repertório musical. Detalhes que eles observam de uma maneira técnica, que passam despercebidos por quem assiste vidrados, com tanta beleza, essas apresentações, que misturam teatro e dança. É muito bonito mesmo, a história e tudo mais, a apresentação, tudo muito bacana, o vestuário deles, muito bom mesmo. As apresentações temáticas contam histórias da literatura, falam sobre romances proibidos, emocionando quem ficou dois anos sem pisar nos arraiaz. Eu achei o máximo, como sempre, né? Eu já vi outras e outros lugares, mas é o máximo. Eu gostei muito. Estava precisando disso aqui de novo. Os 16 grupos juninos disputam uma vaga para o Circuito Nacional, que acontece em Minas Gerais em agosto. Conseguiram da Secretaria Municipal de Cultura todo o apoio para investir nas apresentações, apostando, quem sabe, trazer o título nacional para a cidade. Goiânia hoje já é considerada a segunda capital do Brasil no que diz respeito às quadrilhas juninas. Então, a Prefeitura de Goiânia, a Secretaria Municipal de Cultura, junto com a Federação e os grupos de quadrilha, prepararam para que a gente pudesse, nesse fim de semana, estar apresentando esse grande espetáculo. E nada melhor começar essa caminhada numa das estações mais charmosas de Goiás. É muito bacana de se ver as famílias aqui. A família goianiense é uma atração total. Tem crianças ali vestidas com vestido jurino, garoto com chapelão, pintado, bigode, costeleta. Isso é muito bacana de se ver. É a família goianiense voltando ao normal, aos momentos normais, felizes, junto àquelas pessoas que amam. E a família goianiense é uma atração total.